Música Acabados de dizer o sim, é assim que os cantores recuperam do grande dia. Mia Rosa e Miguel Cristovinho deram o nono uma cerimônia repleta de emoção na passada sexta-feira, dia 29 de setembro. Agora, o casalinho recupera do grande dia com algumas massagens no local onde passou a noite de núpcias. Primeira massagem dos Cristovinhos. Queria aproveitar para agradecer ao doce Campo Real pelo carinho, simpatia e por terem feito o nosso primeiro dia de casados um dia memorável. Não mudava nada, escreveu a cantora no Instagram. A cerimônia e a surpresa de Miguel. Durante a cerimônia, Miguel Cristovinho revelou-se o homem de sonhos de qualquer mulher. O vocalista dos B.A.M.A. surpreendeu Mia Rosa e no dia do casamento, ao cantar a solo uma música especial para a mulher. Space Zero Margin Margin V Space Zero Frame O casal deu o nono na quinta da grila, em Alenquer, na tarde de dia 29 de setembro. Foram várias as caras conhecidas que estiverem presentes no casamento, os membros da banda. B.A.M.A. As conhecidas e outuberes a Maria Vaidosa e Alice Trewinardi, as blogger Mafalda Castro e Sofia Mexiqueira e o amigo do casal, Luiz Marvão. Fotos, em palha e D.R. Espreite também. Carolina Patrocínio. Goza com que linhos a mais da filha. Francisca e Ricardo Pereira. Celebram o mês de Julieta com imagens amorosas da bebê. Bruno Savate. Faz tatuagem com cara do amor da sua vida. I.J. O que é próximo vídeo. Eu acho que vende. Meus II.